Nessa segunda parte eu verifiquei que a altura da bobina estava um pouco alta, eu tive que fazer um corte aqui. Fui colocar filme, chapa de raio-x ficou muito grosso, só tive que usar isso aqui, o plástico mais fino, que foi de um ferro de solda que eu comprei, deu certo aqui, bem fininho, aqui eu coloco a bobina, tem que ficar atento aqui, tem que ficar bastante atento, e colocar os fios do lado aqui dos terminais. Vou respeitar a medida. A bobina para dentro, dois, e a marca para fora. A terceira edição aqui da... Show. Vou marcar o fim aqui da... Aqui, aqui é onde eu vou colocar a cola de contato, e aqui já vou fazer a cola para colar a bobina, bobina na centragem. Aqui... Aqui... Cola de contato E aqui na marcação Esperar um pouquinho aqui Esperar muito porque eu fiz antes A cola aqui A hipóxica Que era para não ter feito depois Para ela não secar Vou colocar O ideal Fazer a cola de contato Depois Aliás antes E agora A hipóxica Colocando devagar Sem pressa Aqui não tem pressa não Isso aqui é uma terapia Como não faço para ninguém Eu faço para mim Eu tenho todo o tempo do mundo aqui E fazer E fazer Daqui a pouco eu trabalho com o cune Espera secar um pouco E aí E aí E aí E aí Obrigado.